Auto Shopping Global é o lugar certo para você trocar de carro. Primeiro que você já sabe, né? Auto Shopping Global, o mundo de carros para você e a parceria Web Motors e Santander Financiamento com uma taxa que cabe no seu bolso e são mais de 70 lojas para você aproveitar, mais de 3 mil ofertas e também o aplicativo do Auto Shopping Global. Pode baixar no seu celular. E tem a parceria com o aplicativo Mimo Grátis. Baixe no seu celular, se cadastre e você vai ganhar um Mimo exatamente. Nesse mês de novembro você vai ganhar um refrigerante FIS, consulte condições, os horários e dias para você aproveitar o Mimo Grátis. Só baixar no seu celular e não tem pegadinha. Você chega aqui e retira o seu presente. Aproveite porque tem muito mais para você aproveitar aqui. A venda dos estados número 8000 em Santander. O telefone é o 4977-9000. Como eu te falei, acesse o site autoshoppingglobal.com.br e baixe o aplicativo no seu celular. Você sabe que é um mundo de carros para você. Sem contar a pista de test drive para você experimentar seu carro novo e muito mais. Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Aqui é o lugar certo, vem para cá.